A pergunta que eu quero fazer pra vocês nesse vídeo é a seguinte, o que você faria se você é casado com uma pessoa e você descobre que essa pessoa está, além de te extraindo, mexendo na sua conta bancária e possivelmente usando o seu dinheiro da sua conta bancária para usufruir com a pessoa que a pessoa está te traindo. Deu pra entender? Eu não sei se deu pra entender. Ou não, ou sim. Pois bem, é o caso que a gente vai trazer aqui hoje que vai falar sobre isso, sobre esse lance. Esse lance aí de traição, de pessoas que talvez não podemos confiar, que foi um grandissíssimo exposit que aconteceu no Twitter. Atualmente essa mulher é uma influenciadora, então ela está falando bastante sobre esse caso que ela passou, até pra alertar também outras mulheres sobre essa situação. E é uma thread aqui que o Digo soltou pra gente. A mulher que descobriu que era corna porque o marido levou a amante pro jogo do esporte. Segue o fio. Começando já com uma imagem maravilhosa. Vocês têm noção que essa rapariga trabalha na loja frente a mim? Eu só comecei, vocês vão saber de tudo. Ou seja, a amante então trabalhava na loja em frente. A fofoca só melhora, gente. Meu Deus do céu, mas vamos lá. Preparados? Eles eram casados há mais de sete anos e nesses anos construíram uma loja juntos. Acabou que a mãe, distraída, descobriu que foi corna e expôs tudo no Instagram dela. Cara, eu acho muito foda, tá? Relacionamento, pô, relacionamento de sete anos. A pessoa fazer um negócio assim com você? Pô, sete anos, cara, é uma vida. Pra você trocar ideia com a pessoa, conversar, pelo menos ser sincero. Mas não, né? O povo hoje em dia... Mas beleza. É, aparentemente ela descobriu isso e ela resolveu expor no Instagram. Muita gente comenta assim, ai, pra que que vai expor coisa no Instagram? Vive offline. Só que, cara, às vezes você tá sentindo uma dor tão grande e você se sente tão enganado ou enganada que você quer desabafar. A verdade é essa, gente. Você quer desabafar com pessoas que você não conhece ou você quer desabafar com qualquer pessoa. Essa é a verdade. É o melhor caminho? Não, não é o melhor caminho porque o melhor caminho é você realmente resolver as coisas. Ou na justiça, ou offline, ou com as pessoas envolvidas. Mas, na hora da raiva, meu amor. Na hora da raiva. Sabe? Não tem aquela música, na hora da raiva, sei lá, não tem uma música assim, enfim. Bom, o fato é que ela expôs tudo no Instagram e vamos aqui ao Exposed. A mulher que o marido de Amanda supostamente traiu ela trabalha em frente à loja que eles tinham juntos. Daí o ódio dela foi ainda maior. Ela falou que só começou, né, que ia contar tudo. Eu não vou apagar nada. Quem se prestou a papel de... Não fui eu. Me chamou pra conversar. Vocês acreditam? A mãe te chamou pra conversar? Ai, gente, é que assim, vamos lá. Se você, não sei quem aí no chat é amante, tá? Porque talvez tenha. Se você é amante, vamos ficar tentando resolver problema dos outros, tentando apaziguar relacionamento dos outros, se você tá sendo amante. Aí você também fica mais na sua. Sabe? Se meter... Ai, vamos conversar. Eu também não sou uma pessoa assim. Não tenta tentar se justificar também, porque tu já tá fazendo um negócio. Entendeu? Já tá traindo. Pegando a pessoa que já tem relacionamento. Então, assim, não faz isso. Primeira coisa que você não deveria fazer é pegar a gente com relacionamento. Você já acha que é uma coisa que você não deveria fazer, a menos que a pessoa tenha relacionamento aberto. Mas, se quer fazer isso, pelo menos não fica tentando, sabe? Ai, quero fazer união, quero... Forçação também. Aí você faz a coisa e faz o negócio baixo do pano mesmo, porque aí você, sabe? Quer ficar pagando de boazê, mas não sendo? Não dá. Não dá também. Mas vamos lá. Ela recebeu várias mensagens, mandando apagar as publicações e expondo os dois. Mas a diva não deitou para as críticas e... Parem de ligar pra mim. Manteve tudo. Ih, será que é a família que mandou? Parem de ligar pra mim, que eu não vou apagar. Eu não vou apagar. Vai ficar aí. Minha gente, eu não tenho que ter respeito. Porque não teve respeito por mim, não, minha gente. Parem de ligar. Ela não deitou. Talvez os parentes, as pessoas, estivessem mandando mensagem, né? Falando tipo, ai, não faz isso e tal, não sei o que. Enfim. Ela indignada que a outra mulher ainda foi debochada por estar muito risonha na frente da loja dela. E a Amanda foi tirar satisfação com o patrão dela. Teria um coragem... Putz, mas aí envolveu o patrão também. Que meme é esse? Menina risonha, que rir e sonha. Conheci meme não. Gente... Meu Deus do céu. É envolvendo pessoas também que não tem nada a ver com a história. Matar. Beleza. Só que eu acho que assim. A Amanda, eu tô conversando com ela. Ela não quis. E a Amanda depois deve ter ficado um pouco debochada, né? E ela é daquelas que ela é debochada, sabe? Ela é muito só, sabe? Porque ela só tem a cara de anjo. Ela simplesmente saiu com o Juninho um dia. No outro dia ela estava lá. Parecia que tinha engolido um palhaço. Dançando, fazendo, sabe? Pegando no celular. Fazendo coisas assim. Rindo. Mas será que ela só não estava feliz? Ou ela estava afrontando? Aí jogam pro chat. Quero saber a opinião de vocês. Porque às vezes... Ah, se bem que se ela tentou conversar com você. Você deu patada nela. Talvez ela estivesse afrontando mesmo. Não sei. Às vezes ela só estava vivendo... Sabe? Uma menina feliz que sonha e... E sonha e ri, sei lá. Entendeu? Às vezes era isso, sabe? Tô. Minha gente nunca fez isso. Eu rindo a Tô. E eu filmei na hora. E fui falar com o patrão dela. E o patrão dela falou que eu estava perseguindo ela. Que eu tinha que pedir desculpas. Eu disse, eu vou pedir desculpa. E eu vou ter que pedir desculpa a ela. Porque ele até então acreditava na sonsa, né? Só que hoje o bichinho tá decepcionado. Porque ele entendeu que a funcionária dele é uma cobra. E é isso. Gente, virou barraco profissional. Por que ele entendeu que a funcionária é uma cobra? Queremos detalhes. A amante foi tão burra que supostamente foi pro jogo do esporte com o marido da outra e ainda postou no Twitter. Às vezes é melhor nem postar. Ai, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é a coisa básica da vida, tá? E assim, não tô dando tutorial pra amante, não. Porque eu já fui traído muito e não gosto de dar tutorial pra amante. Mas vamos lá. Gente, nem tudo precisa ser postado. Nem tudo precisa ser compartilhado. Vamos parar com isso. Porque parece que agora tudo na internet tem que ser um respiro. Dá um peido e tem que falar pras pessoas que tá fazendo. Ai, gente, tá fazendo tal coisa que não precisa. Ninguém quer saber. Ninguém se importa. Você não é tão especial. Ai, meus amigos querem saber assim. Não, ninguém quer. Ninguém quer saber. Entendeu? Tanto que várias vezes eu vou gravar histórias. O povo fala, gente, eu devia gravar mais histórias. Eu falo assim, gente, ninguém quer saber. Às vezes o povo não quer saber. Entendeu? Tanto que eu gravo as coisas, eu até pago as vezes que eu falo. E o grande dane-se. E ninguém se importa. Ai, quebrou meu chuveiro. F*** que quebrou seu chuveiro. Ninguém quer saber. Ai, gente. Olha o que eu tô comendo aqui. F*** que você tá comendo. Eu tô comendo. Tá na minha boca ou não? Tá na tua. Então não interessa pra mim. Ai, tô comendo um camarão. Eu tô comendo? Não, então pra que eu vou querer ver você comendo um camarão? Pra passar raiva? Ai, desabafos. Enfim. Continuando. Prosseguindo aqui o negócio. Ai, tá. Ela vai continuar com o jogo. Gente, ela foi pro jogo com o Júnior. Esse clássico não. O último jogo que teve. Ela foi com ele pro jogo. E ainda postou no Twitter. Porque ela é audaciosa. Às vezes queria já que descobrissem também, né? Ela tem coragem de me enfrentar. Entendeu? Porque o único medo dela era perder o emprego. Mas agora todo mundo sabe que ela é rapariga e trabalha lá. Eu disse. Eu disse a ele, ao dono. Que se ela não teve respeito, por que eu vou ter que ter? Não foi lá que começou a baixaria. Não era lá que começava a safadeza. Pois pronto. Vai ser lá que vai acabar. Sabe qual o pior? Eu concordo com ela. Tipo assim, nesse ponto. As pessoas têm muita coragem na hora de fazer. Então eu meio que concordo um pouco. Mas vamos lá. A Amanda postou um print em que a mulher ainda respondia os stories dela. E logo embaixo ela chamando a Amanda Corna pra conversar. Pra conversar. Meu Deus. Ela respondia os stories falando. Gatona. Obrigada, amor. Aí a Kim me chamou pra conversar. Pra que tu vai querer ser uma amiga de uma pessoa que tu tá pegando o marido? Pra que tu vai fazer um negócio desse? Qual necessidade? Precisa. A Kim me chamou pra conversar. Quando eu descobri tudo, ela foi criar uma cena. Oi, bom dia. Gostaria de conversar com você pessoalmente no horário do almoço ou depois que eu largar. Se for possível pra você. No outro dia, ele chamou ela pra conversar e esclarecer as coisas. O problema foi que ele esqueceu de desligar o 5G e chegou mensagem da... Da amante no celular enquanto a Amanda estava conversando com ele. Ou seja, o marido que estava traindo a esposa, estava conversando com a esposa. E aí enquanto eles estavam conversando e resolvendo a relação, chegou uma mensagem da amante. E o nome estava salvo amor. Não é possível. Não é possível. Digo do céu, você entrega tudo nas fofocas. Gente, tem que seguir. Digo eu... Meu Deus. Amanda foi hablar novamente e expôs de vez tudo. Teriam essa coragem? Amanda, mulher. Aqui com ele, veio conversar comigo. E acabou de chegar a mensagem do sininho lá dele, viu? Com o nome dela. Amor. Tá aqui. Ele não vai mostrar, né? Óbvio. Amor. Me chamou. Eu disse que não queria... E ela gravando... E ela gravando a situação. Gente. Eu não sei se ia ter essa frieza. Se ia conseguir ter essa frieza, não. Jesus amado. E é mais conversando com ele que eu não tenho mais nada pra conversar com ele. Mas veio aqui... E ele parado pleníssimo. Conversar comigo. E acabou de chegar a mensagem pra ela. Amor. O nome dela estava salvando o salário dele como amor. E está assim. Estou acordada. Não é uma puta, minha gente. Não, calma também. Ah, isso me... Me incomoda um pouco. Tá? Um pouco muito. Eu sempre falo isso nos vídeos. Cara, entendo que você tem que ter raiva da amante também. Mas quem te traiu... Foi teu marido. Então, a maior raiva do mundo é dele. Que você tem que pegar sua energia e catapultar nele. Porque foi a pessoa que te devia fidelidade. A pessoa da rua... Ah, mas puxava assunto, mandava mensagem. Acho péssimo também. Acho que também não é uma pessoa de boa ainda, lhe parece. Se isso aconteceu de fato. Mas, vamos canalizar a energia. Pega o rancinho dela. Pega a ódia dele. Sabe? Eu acho isso, né? Mas, enfim. Continuando. Pelas atualizações que ela postou, ele tirou todo o dinheiro deles da conta e disse que iria na loja desfazer de tudo que eles tinham. Enquanto a amante estava na delegacia dando parte dele... Não, amante não. Amanda. Enquanto a Amanda estava na delegacia dando parte dele, alguma seguidora dela mandou uma foto dele tirando os móveis da casa. Deixar a mulher na delegacia da mulher e o homem aproveitou que eu estou na delegacia e está levando todos os móveis. Ai, sinceramente, né? Ser humano quando é... Dá para ser... Nossa senhora. Tirando os móveis da casa. Aguardando atualizações para atualizar a thread. Enquanto não temos atualizações, me sigam para acompanhar a tour. Preciso saber o desfecho. Eu também. Amanda segue a procura da amante. Essa história vai render tanto. Inclusive, tem muita gente vendo tudo aqui. Quem souber qualquer informação onde essa p*** está, escondida me mandem. Na casa da mãe, ela já fugiu faz tempo. Ela traz da amante enquanto ele tira os móveis da casa deles. Pois é. Entende o meu ponto? Está indo atrás da pessoa errada, meu amor. Vamos resolver situações ali. Sabe? Estou fazendo um resumo para atualizar a voz da fofoca. Avisando que vai vir bomba. Me sigam para acompanhar. A diva já passou dos 11 mil seguidores do Instagram. Pelo visto botar a barra levar a dar engajamento no Brasil. A gente já viu que realmente dá. Aqui o perfil dela. Resumo. Ih, gente. Agora, ele pegou 17 mil reais da conta deles e não quer devolver. Ele disse que ela podia ficar com a loja, mas ele não iria devolver esse dinheiro. Ela disse também que ele está pagando uma casa para a amante ficar segura. Gente, mas é que a história está piorando muito. Meu tio estava aguardando 17 mil em uma conta dele. Esse dinheiro não é nosso. Eu quero pelo menos o dinheiro do meu tio. Um dia antes da gente acabar, ele transferiu 8 mil para a conta dele. Eles foram parar na delegacia ontem, mas ela não deixou ele ser preso. Ah, peraí. Peraí. Quer dizer, dois pesos, duas medidas? Estava indo atrás da amante loucamente. Agora, tendo possibilidade, tendo como, de repente, se tivesse provas, né? Botar a pessoa atrás das grades, você não quis? Aí, isso que me irrita. Entendeu? Porque aí perde a oportunidade. Mas vamos lá. Foram parar. Não foi preso ontem porque eu não deixei. Chorando na viatura. Amanda, eu não sou bandido. Eu errei, mas não sou bandido. Ai, meu Deus do céu. Aí, vamos lá. Me sigam, amores, que a fofoca aqui é certa. Aí, ela falando. Ó, o tanto de policial que veio aqui na loja hoje, que estão do meu lado, me dando apoio, proteção e força. O mundo vai se acabar na gaia. Achei babado. Mas calma que tem atualização, aparentemente. Tiveram atualizações. Não terminou assim tão simples. Porque evoluiu. Ih, meu Deus. Evoluiu a traição, gente. Que agora foi criada uma nova thread. Passado. Vamos ver o que aconteceu. Mas, assim, perdeu a oportunidade de ter levado ali na delegacia, né? Mas vamos lá. Ficou pior. Atualizações. O marido vai viajar pra Portugal com a amante e vai levar o dinheiro da ex-esposa todo. Foragido, ela postou. Depois de ter limpado toda a minha conta, está saindo do Brasil nesta quarta-feira. Está indo pra Portugal. E ela postou a passagem dele. A mulher que descobriu. Ah, é aqui a continuação. Pra quem não lembra, barra viu a tur toda. Veja, ele roubou 18 mil da conta dela e não quis devolver. Ele simplesmente vai sair do país da maior cara de pau. Meu Deus. A diva expondo tudo. Ele realmente vai sair do país com a amante. Você teve a possibilidade de levar pra trás das grades. Não levou. Talvez tenha perdido a oportunidade. Ah, é uma pena. Não estou dizendo que você é culpada, mas... Garoteou, né? Garoteou. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu postei, minha gente, eu postei que ele está foragido porque ele está indo embora do Brasil amanhã e ele sequer prestou depoimento, sabe? Ele vai assinar um documento onde o advogado dele responda por ele e ele simplesmente está saindo do Brasil. E todos os cinco crimes que ele cometeu contra mim, inclusive roubo, ele não vai responder. Pelo menos presencialmente não. Está indo embora e já era o dinheiro. Meu pai do céu. Que história caótica. E só piora. Eu achei que estava terminando e nunca acabou. Meu Deus. Ela continuou falando. O quê? Mulher, conta pra gente. Primeiro que ele está imigrando em Lagal. Ele está imigrando como turista com a intenção de morar. Eu não tenho força, minha gente. Eu já estou no meu limite. Eu estou esgotada psicologicamente. Que justiça é essa que não bloqueia as contas, que não rastreia, que não faz nada. E eu estou vendo ele indo embora com a amante e com todo o meu dinheiro, minha gente. A família dela não tem condições. A família dela não tem condições. Talvez eu acho que a mãe dela está adorando a situação, né? Porque a mãe dela passava bicho e agora tem uma pessoa pra sustentar ela. Meu Deus. Jogando até a mãe da mulher no meio. É que assim, realmente ela podia ter resolvido a situação lá atrás quando estava com ele na delegacia, né? Pois é, minha gente. É isso. Ele está indo embora do Brasil. É por isso que dá a confiar na mudança do ser humano. Às vezes não dá, gente. Com todo o dinheiro que limpou das minhas contas. Lembrando que aqui a gente está vendo a versão dela, tá, gente? Inclusive, se ele assistir esse vídeo e quiser trozer a versão dele, vamos ouvir a versão de todo mundo desse canal. Mas eu acho que, aparentemente, ele está sumindo aí e não está dando a versão dele, não. É... O que ele fez, está na Maria da Penha. É crime. Foi furto sob confiança. Ele cometeu cinco crimes contra mim. Um deles eu nem falei pra vocês porque é algo íntimo meu. E eu não queria expor. Pois é, minha gente. É isso. Eles... Gente, eu estou passada. Eu estou passada. Pelo visto, o gato vai embora lindo com o dinheiro dela. Gente. Ela, nesse momento, está em busca do carro dele. Ela falando que ele vai levar o carro pro desmanche pra conseguir mais dinheiro. Onix amassada atrás. Quem tiver informação pode falar ou ligar direto pra polícia. Está com três mandados de busca. Se não acharem o carro a tempo, ele vai pro desmanche. Ele precisa de mais dinheiro pra fugir do Brasil. Amanda foi bater na casa do pai da suposta mãe de procurando o ex do marido. Gente. O pai dela saiu com facão. Não invadimos a casa de ninguém. Estava na rua. Vim atrás do que é meu. Me falaram que ela estava aqui. É homem pra peitar com facão, mas não é homem pra ir atrás da filha bandida. Estou indo pra delegacia nesse momento. Por um pouquinho, ele não foi preso em flagrante. Tenho dados de vocês. Não vou me calar. O pai se meteu na fofoca. Minha gente. Aparece covarde. Aprenda a ser homem. Sai como tu é. Devolve que tu não trabalhou pra ter. Mas aqui ele está se escondendo. Com a puta dele. Minha gente. Gente. Ela na delegacia nesse exato momento. Ela voltou de novo na delegacia depois. E a delegacia falou. Você naquela hora que tinha oportunidade e não fez nada. Maria Rita. Você pode ir, viu meu anjo. Vá. Fuja com meu dinheiro. Pode fugir. Mas seu pai vai responder processo aqui também, viu? Seu pai vai responder lindamente. Ele não é homem pra puxar facão e ameaçar. Ah, pois ele vai ser homem pra responder processo, viu? Linda. Gente, que história caótica. Me sigam. Estarei atualizando vocês sempre. Atualizações. Fui no consulado cedinho, gente. Fiz a denúncia. Eu tô lutando, mas tá difícil demais. Eles sabem que no momento ele está sendo acusado. Os processos estão correndo. Mas a justiça é lenta. Por isso tanta pressa pra ele fugir. Ele tá se aproveitando da deficiência pública. Ele sabe que se ele não fugir agora, depois ele não pode. Porque até as coisas enrolarem... Eu tô passado. Ele tá no aeroporto. Irei pra lá acompanhar tudo. Que isso? Amanda. Oi. Estás aonde? Na delegacia. Ele está no aeroporto. É isso, gente. Ele tá remarcando a passagem nesse momento. Se isso não é estar fugindo, é o quê? Na delegacia ele não veio prestar depoimento. Vai pagar taxa pra ele em voo mais cedo. Ele não pode pegar voo mais cedo. Porque senão ele perde o voo pra Europa. Jesus. Indo acompanhar tudo de perto. Fiquem ligados. O homem foi pra... Ô, digo, tu foi pra aeroporto. Em uma live nesse momento do Instagram. Amanda disse que o ex-marido deixou uma... Mulher. Gente, mas a história tá piorando muito. Em uma live nesse momento do Instagram. Amanda disse que o ex-marido deixou uma dívida de 30 mil no cartão do melhor amigo. Do melhor amigo dele. E sabe o que o Júnior fez? Deixou 30 mil no cartão de Robson. E foi embora. Robson tá extremamente decepcionado. Porra, ele fez até com o amigo. Pô, aí é zoeira também, né? ...nado, triste. Foi tão apanhalado nas costas feito eu. O Júnior não teve um pingo de consideração. Pelo... E sabe o que o Júnior... Gente do céu. Me sigam. Já, já estarei trazendo mais atualizações. Já, já ele vai embarcar com a amante. Ela deveria ir no aeroporto e fazer o maior barraco lá. Aí ela botou. Pra quem não acompanha a live, é isso. A delegada mandou a intimação pro endereço. Mandou pelo WhatsApp. Ligou e não teve retorno. Ele tá embarcando nesse momento. E sim, fugitivo da polícia. Se negou a responder. E tantos outros processos que vocês já sabem. Como eu disse, meu sentimento é de luto. Esmeio corre aqui. Esmeio não correu. Jean correu. Já temos uma correspondente na Europa. Manda essa tour. E aí? Moro aqui em Lisboa. Devo ir amanhã no aeroporto acompanhar a tour? Gente, eu também quero... Agora eu quero tudo... Quero ver Esmeio reagindo a isso. Quero ver o Matando Matheus. Quero ver todo mundo. Essa história é muito boa, gente. A diva no Instagram mandando as pessoas que moram em Portugal já fazer a caveira dele por lá. Quem tiver família em Portugal, amigos, páginas, grupos... Gente, ela postando a foto do homem mandando... Sérgio Ricardo Ferreira da Silva Júnior. Provavelmente eles conseguiram sair do Brasil. Amanda ficou chata, viu? Graças a Deus, um problema resolvido. A família comemorando a fuga. É muito difícil. Atualizações. Provavelmente ele não adiantou o voo. Ele fez tudo isso para conseguir sair sem ser localizado. O voo dele continua nessa madrugada. A reserva tá mantida. Realmente eles ainda estão aqui. O voo só vai acontecer na madrugada. Ah, eu digo, bateu 30k. Parabéns. Até o momento não temos grandes autorizações. Agora é esperar. Entrei em contato com a Amanda para ela trazer tudo em primeira mão. Aguardem. Uma página de Portugal com mais de 100 mil seguidores postou a tour toda. Pelo visto ele não vai ter paz nem longe do Brasil. Gente. Apurando mais fatos. Amo uma fofoca. Atenção. Amanda se disponibilizou a pagar quem for no aeroporto fazer a denúncia. Oportunidade para a galerinha de Portugal. Eu vi que alguém postou lá no Twitter que se for direto no aeroporto fazer a denúncia lá no aeroporto, ele volta. Se alguém se disponibilizar aí no Twitter, pode pegar o contato, passar para mim. A pessoa ainda fazendo a denúncia é só para perguntar quanto ela quer que eu pago. Pode ser 500 reais, pode ser 600. Se quiser ir lá no aeroporto fazer a denúncia, eu pago. Agora tipo assim, só vou pagar depois que a pessoa realmente mostrar que fez a denúncia, né? Alguém mandou um print assim falando. Você se disponibiliza aí? Gente, queria ser de Portugal para ganhar 500 reais. Me sigam, que se eu for processado, ele vai abrir uma vaquinha para pagar o advogado. Não tem problema, tá só mostrando as coisas que ela tá falando no perfil dela. Gente, é isso que eu falo. Se ele quisesse dar a versão dele, ele tava falando a versão dele aí também. Gente. Eu tô em choque. Não temos mais atualizações, galera. Não temos. Tô catando aqui. Vamos ter que aguardar e esperar. Passado. Mas aparentemente agora a treta virou international. International treta, tá? Vamos aguardar as cenas para os próximos capítulos. Quem que tiver atualizações, fique à vontade. Outros lados que querem se manifestar, fiquem à vontade. Porque aqui a gente conta tudo, né? Para as pessoas concluírem as versões. Mas aqui no caso a gente só tem um lado. Porque os outros perfis estão fechados. A gente não conseguiu acesso. Não conseguimos ver também. A pessoa não fixou nada. Então. Temos aqui tudo isso acontecendo. E aparentemente a delegacia envolvida. Passado, gente. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos agora. E qualquer coisa a gente vai atualizando aqui. E vocês também. Se tiverem atualizações, vão comentando aqui também. Que eu tô passado com essa história, tá, gente? História de filme. Dá uma série da Netflix. Isso aqui não dá, não? Não. Comenta aí vocês no canal de corte. Hashtag série da Netflix. Isso aqui tá uma série da Netflix. Passado. Melhor que novela. Vamos ter que ir pra Portugal pra descobrir. Galera de Portugal vai ter que descobrir essa fofoca completa aí. Mas foi bastante. Sobemos bastante parte da fofoca. É isso, gente. Essa é a fofoca. E aí E aí E aí E aí Tchau.